Senadora, para encerrar o programa, eu quero ouvir a senhora muito objetivamente, porque senão eu vou estourar o tempo. O que a senhora vai fazer com os sigilos de 100 anos decretados pelo presidente Jair Bolsonaro em vários documentos? Torná-los públicos. Vai revogar o sigilo, então? Transparência absoluta. O princípio da publicidade é um princípio constitucional que merece todo o respeito, porque o poder vem do povo, nós somos meros representantes. Se o poder vem do povo, o povo tem que saber o que está sendo feito da sua vida através daqueles que ele, porventura, escolheu ou escolherá. No meu caso, como presidente da República, esse princípio, essa transparência, ela vai ser absoluta.